Vamos nessa, DOS, vamos com o Brasil na telinha agora, chegou o momento, o Brasil vai jogar agora, a INTZ está com uma vitória e uma derrota, assim como também a equipe da Rampage, uma vitória, uma derrota, e agora é pra sair desse empate, e que o desempate seja positivo pro Brasil, a gente viu o jogo de ontem da equipe da Rampage, onde foi aquele caos completo, jogando ali contra o seu adversário, a Saigon Jokers, e acabou saindo no final ali, depois de muita embolação a vitória, hoje acabou perdendo, e o Brasil ali, que disse que aprendeu muito, com essa derrota do dia de ontem, e vimos hoje uma Lion, uma Lion de muita qualidade, realmente espero que tenha aprendido a sua lição, e que aplique todo esse aprendizado a partir de agora, dos Pixie Buns pra vocês, de INTZ e Rampage, vão Brasil! Jogo importante pra INTZ, porque o Rampage é um time que quer brigar pelo top 4, então conseguir essa vitória direta contra eles é muito boa, uma vitória rápida, uma vitória forte, e já tiram o alistar do Dara, o Dara fez, deu show ontem com esse alistar, e tem um importante banca contra eles, esse vídeo também, pra poder acelerar um pouco mais o jogo, o GP banido pela Rampage, tentou tirar do Yang, uma ferramenta que a INTZ poderia utilizar muito bem, mas tem o NAR dele ainda, tem o EF, tem bastante coisa que o Yang pode fazer, enquanto isso o Rex sai do Revolta, é Revolta que tem que aparecer mais hoje, ontem ele ficou como o caçador que menos participou de abates, do International AutoCars com 50% só, 50% é um número muito baixo! O que é uma coisa bem diferente do estilo do Revolta, que é um jogador agressivo, é um jogador que busca essas jogadas, busca as eliminações, a invasão da selva adversária, é o tempo inteiro colocando pressão, a Revolta ficou conhecida devido a essa agressividade, o jeito como ele lida com o deslocamento pelo mapa, com essa visão, com o comando que ele dá junto com essas rotas, então vamos lá Revolta, use esse seu mecanismo que você é tão conhecido, seja esse maestro da equipe da INTZ, vamos tentar agora esse desempate, vamos para o 2x1, para fechar agora os banimentos da equipe da Rampage, eles colocam o Vladimir ali no círculo. Bom, o Gragas está disponível novamente, jogou os dois jogos de ontem de Gragas, o Revolta, é uma possível primeira escolha, forte, mas você tem Shen ainda, que está aberto, tem o Jin, todos são escolhas muito fortes que podem aparecer aqui na equipe da INTZ, estão optando pela Karma, mas aí a Rampage tem uma volta bem, bem forte. Karma aparece, não podemos ter certeza, se ainda no meio ou suporte, vai depender de quem a RPG mostrar para eles. Enquanto eles já vão mostrando aí, passaram por quanto, mas provavelmente vai ser o Shen mesmo. Vamos dar uma olhadinha então, qual vai ser a resposta da equipe da Rampage, a INTZ pôde conversar com eles um pouquinho antes do jogo, no dia de hoje, bem confiantes, pé no chão, não se abalaram, parece com a derrota de ontem, já era uma coisa que eles superaram no dia de hoje, então esse trabalho com os psicólogos foi muito importante para a INTZ, e uma resposta forte, como a gente falou, tem resposta de Shen e de Jin, de novo, como vimos já no dia de hoje, uma estratégia de uma distância muito poderosa, tanto para a defesa, uma chegada rápida do Shen, que vem mais veloz do que um teleporte, e também temos o Jin, que é um grande iniciador, e não só isso, também tem grandes alcances, mesmo sem o seu ultimate. Ah, foi o que eu tinha comentado, as duas opções de first pick, né, de primeira escolha, sobraram as duas para a Rampage agora, mas Karma ainda é uma escolha muito forte, novamente, lembrando, se você tem o Shen, você tem que ter alguém que pode punir ele, ou quando acompanhar, tem que vencer completamente, porque senão a presença global mais frequente, mais forte, vai acabar dominando esse jogo. Então, vamos ver quem que eles botam na mão do Yang, o NAR dele está disponível, uma escolha muito, muito, muito forte para o Shen, está aí, NAR e a Elise para o Revolta, saindo um pouco de Sográ, Gostei, gostei aí, a Elise do Revolta, já é uma marca registrada dele, essa agressividade, esse poder de ir para cima, então, pode sim, dar esse ritmo para a partida, o caçador da equipe brasileira, Revolta garante essa escolha que ele é bem conhecido, e o Yang vai jogar com o NAR também, campeão onde ele tem bastante controle, ele consegue colaborar bastante com a sua equipe, pode fazer um trabalho de tentar punir o Shen durante essa fase de rota, com seus ataques à distância, colocar ele para voltar para a base, não ficar tão disponível assim, para ser aquela presença constante, para poder ajudar os seus adversários, vamos ver, a NTZ está fazendo essa proposta aqui nos seus Pix e Bans, quero ver onde a Karma vai se encaixar nisso tudo, e a RPG já mostrou ali que quer realmente essa amplitude de mapa, com dois campeões que conseguem ter essa distância, e como sempre, como já é de costume, a equipe japonesa fala mais alto do que feirante. Eles vão gritando suas escolhas, enquanto isso, interessante vocês pegarem a escolha do meio agora, e não deixar para o fim, talvez pensando um pouco, não estavam muito confiantes no Gragas em si, quem sabe trazem algo diferente, o Tussle talvez está querendo usar seu Lee Sin, porque ele gosta tanto, vou botar pressão cedo, porque ele joga tão bem, então, garante em Malzahar que não tem um counter tão pesado assim, meio que se vira contra tudo, enquanto Braum aparece para fazer a proteção do time. Tá aí então, a escolha final vai ficar para a selva, como a gente já falou do Skit, e tem que aguardar um pouquinho para saber com que o Tussle vai jogar, e agora a NTZ fazendo sua rotação final, atirador, e falta também ali a possibilidade de suporte ou rota do meio, né? Tem uma opção ainda, o Ecarim com o Shein, é um famoso combo do Submarino, Ecarim chega na backline muito fácil, e a NTZ já está talvez pensando nisso, por causa tanto que está aí, aparece o Ezreal do Mikão, porque o Ezreal consegue sair um pouco mais, ver o Ecarim chegando, consegue saltar para muito longe, e não vai ser vítima desse combo, mesmo vale até contra um Lee Sin, né? Nos dois casos ele consegue se proteger contra isso, enquanto Cassiopeia sendo mostrada, vamos ver se toca, ele se fecha exatamente, vai ser para o Toca e o Cassiopeia, e a gente viu que o Cassiopeia contra a Malzahar que consegue fazer. Muito fácil de lidar com ele, se não tiver pressão do caçador. Se vier realmente recarinha, a Cassiopeia também pode ser um ótimo meio de parar esse avanço, vai estar galopando na velocidade da luz, mas é dedicado ali com a panificação por parte da Cassiopeia, foi um ótimo jeito do NTZ tentar brecar essa estratégia possível da equipe da Rampage, e agora vem mostrando por ali um Gragas. As possibilidades de iniciação da equipe da Rampage são interessantes, não precisam estar tão perto assim, a ponto de se arriscar para uma Cassiopeia, a iniciação por parte do Jin causando bastante dano e lentidão, aí sim, pode vir um Shen com a Corrida das Sombras para garantir aquele tout, uma sequência ali com o aprisionamento por parte do Malzahar, e jogando todo mundo para cima também com esse Brown. Então os métodos de iniciação da equipe da Rampage podem um pouco tentar burlar aí essa tentativa de proteção do NTZ, mas claro, isso tudo é questão de encaixe, né? Como você vai sincronizar as habilidades dos campeões, e o que você espera do jogo, Skit, após essa fase de escolhas? Olha, Rampage como sempre, com uma composição de Jin, pode forçar, de Jin e de Shen, né? Você pode forçar bem cedo, você tem o start do Shen e do Gragas muito fortes, olhando uma boa parte do time da NTZ, enquanto o Jin pode dar dano de muito longe, o Brown faz a sua proteção, e o Malzahar meio que escolhe um alvo para negar da teamfight. Então sim, eles têm uma briga, eles têm o potencial de forçar o jogo muito, muito forte, mas a resposta da NTZ também é muito boa, eu gostei da escolha de Israel, para poder lidar um pouco com todo esse engage do time japonês. Tá aí então os destaques da partida, Young, top laner da equipe da NTZ, e o Dara, suporte da equipe japonesa da Rampage, com KDAs, os amas, né? Bem diferentes, ali o Young com 18 de KDA, e do outro lado ali, tava bem inferior ali o KDA também, do suporte da equipe japonesa. Tá aí então, frente a frente, os jogadores de NTZ e Rampage, a sua torcida nesse momento, é extremamente importante, acredita nos brasileiros, vamos juntos até o final, porque ainda tem muito caminho pela frente, até a disputa direta pela vaga no Mundial, lá em Curitiba, mas por enquanto, é jogo a jogo aqui em São Paulo. É, você tava falando do KDA um pouco do Dara, durante o VT pré-jogo, e o KDA dele, que foi o maior da liga, foi de 8.34, segundo o maior da liga, durante a temporada japonesa, então realmente, foi o maior do seu time, segundo o maior da liga, foi muito, muito bom pra ele, mas por enquanto, começa um pouco mais devagar aqui no WCQ. Pois é, um pouquinho mais lento, mas o que não pode ser lento agora, é essa partida, e a INTZ e Rampage, começa a partir desse momento, as duas equipes empatadas, uma vitória, uma derrota, e uma delas agora, vai pro positivo, desempate, e o outro vai pro desempate negativo, que o Brasil saia na frente. Vamos ver, principalmente o meio, Tokers e Rokki, bem curioso, pra ver se o Tokers consegue botar pressão em cima do Malzahar, não vai deixar ele farmar, a gente viu esse matchup ontem, entre Malzahar e Cassiopeia, Cassiopeia ganhou muito, muito pesado. Pois é, que isso se repita então, que o Tokers consegue manter esse ritmo, ele que veio de Fantasma e Flash, do outro lado a mesma coisa, então ali para o Rokki, com os mesmos feitiços, a gente vê repetição, na verdade em todas as rotas ali, tá todo mundo igualzinho, já o Sermicão tentando a entrada, o Tokers já causou bastante, andou pra cima do Rokki, que vai apanhando bastante, assim como o Meron, aí que o Rampage agora encontra, uma INTZ bem agressiva de início, vão ter que voltar pra base, não dá pra ficar somente com isso de HP nessas rotas, então vamos fazer esse recuo, a INTZ também deve fazer, mas pode vir mais aí. Eles vão tentar parar, é melhor. O Nishame interior com disparo místico, ganha um pouco mais de tempo, são três voltando pra base agora, e a INTZ com muito mais liberdade, por passear ali dentro da selva adversária, mas eles retornam de qualquer jeito, e a INTZ não retorna. Sim, mas olha, vantagem que eles vão ter o Tokers, o Rokki vai perder pelo menos três minions, nessa volta, dois, três minions, enquanto isso, talentos na tela, tudo bem, bem normal, deu minha benção na caramba, pra dar um pouco mais de ajuda pro seu time, enquanto isso, o fervor no Yang, pra ser bem agressivo contra esse Shen. Tá ali então, começaram dentro da selva, jogadores da equipe da INTZ, não deu pra acompanhar, se eles tiraram os minions menores, o azul, alguma coisa do gênero, o Grompa ainda tá vivo, agora eles acabam retornando pro seu roto, com mais tranquilidade, o Tansom começa a falar a parte superior da selva dele, assim como também o Revolta, vamos ver qual vai ser o caminho ali, que esses caçadores vão adotar, nesse início de partida, se vai ser um caráter mais agressivo de cara, eles vão esperar um pouquinho mais de tempo, o Revolta com a Elise tem de acelerar, vamos ver se é isso que ele vai fazer. Tem que acelerar também, enquanto isso lá embaixo, tem uma dupla bem forte em INTZ, você tem Karma e Israel, é muito poke contra a Jim Brown, então desde que você mantém a distância, e acha os espaços, é difícil deles ficarem na rota, você pode chegar num ponto que você consegue negar a experiência, como tá fazendo agora o Bicão, é muito, muito forte. Pois é, exatamente isso, é um poke muito frequente, são duas habilidades de tempo de recarga bem baixos, tanto a chama interior, é o quanto a disparo místico, então dá pra incomodar assim o tempo inteiro, dá pra deixar a dupla recuada, embaixo dessa torre, muitas vezes, como o Skit falou, negando a experiência, outras até mesmo perdendo o farm, devido a esse dano acentuado, vamos dar uma olhadinha agora, boa sentinela colocada pelo Joxer, o Revolta já começa o trabalho dele, que é invadir, tá ali, tendo essa visão, foi passando o Tansel, acertou o Kazult, tem chama interior, com a sua também ultimate na sequência, vai causando bastante dano, e tá lá, First Blood, ENDZ fica nas mãos do Joxer, e o trabalho não foi só do Revolta, não foi só do Joxer, também tem o trabalho do Tokers, que botou pressão no Rookie, então, o Tansel não tinha resposta, não tinha ajuda pra cima dele, porque o Tokers estava até mais avançado, ele chegaria antes do que o Malzahar, então foi um trabalho em conjunto da ENDZ, pra garantir esse roubo, pra garantir esse First Blood do Revolta. Lembrando que a Karma já começa com o seu ultimate de nível 1, o Mantra, então, utilizou ali, juntamente com o Slash Procham interior, e causou esse dano aí, amigo, é muito grande. É, do Revolta não, desculpa, o Ford Blood ficou pro Joxer, o que é muito bom pra Karma, o suporte, consegue acelerar seu jogo, tem bastante dano, e o que você falou, né, o pouco constante de Azul, agora, com uma rota que já estava sofrendo pressão, vai ser complicado, no meio, nós vemos aí, o Farming, equiparando um pouco entre os dois, né, o Malzahar e a Cassiopeia, ficou até um pouquinho atrás da experiência agora, o Top, conseguiu passar ele, mas deve equilibrar com a rota chegando na torre. Joxer vai abusar, tá de Double Buff, não tá só azul não, tá Double Buff, amigo, então, é o tempo inteiro, isso, mano, a chama interior, pra deixar justamente o Dara e também o Meron recuados, embaixo da torre, perdendo tudo ao máximo, a equipe da Rampage começa a passar sufoco, o NTZ acha um bom caminho, faz um pouquinho melhor no topo com o Yang ali, em relação ao pass, e na rota inferior, um bom começo do Mikão, sincronizando muito bem com o Joxer, também passando a frente, deixando esse jogo com um pouquinho mais cara, da NTZ que a gente tanto conhece, e tome mais dano. É, e uma coisa importante, depois que aconteceu o Force Blood, o Toker saiu do meio, foi botar a sentinela lá em cima das Aquaminas, porque justamente eles querem botar a visão do Tussle a todo momento, os jogos em que ele sofreu na LJL, foram os jogos em que ele não conseguiu jogar, e ele vai ser pego de novo, e o NTZ tá dando a volta, não, consegue sair. Tá, então, presença do Jocão, amigo, o tempo inteiro, com muitas sentinelas, tentando justamente quebrar o jogo do Tussle, como o Skate acabou de falar, é tirar o ritmo do caçador inimigo, pra que ele não consiga entrar no jogo, e também é uma grande característica do Revolta e da NTZ, eles negam o caçador da equipe adversária, deixam o Revolta muito ativo no mapa, pra esse tipo de coisa acontecer, eles ficarem mais soltos, com muita rotação, o Jocão segurando a mão do Revolta, e garantindo mais ganks, a NTZ começa bem o jogo, tem que manter o ritmo. Tem que manter o ritmo, tá conseguindo por enquanto, no meio tá tudo bem equilibrado, deve ter uma onda bem grande pro Rokin, então ele não tá tão atrás, quanto os números mostram, enquanto isso lá embaixo, consegue botar uma boa pressão, mas o Meron farma bem, é bem fácil de farmar o Dean, nessa situação debaixo da torre, ele tá fazendo um bom trabalho ali com o Dary, então mesmo sendo pressionados, não estão sofrendo tanto, enquanto o Tussle ok, né, ele sofreu o First Blood, perdeu um pouco do seu, perdeu seu buff, mas já se recuperou no farm, se recuperou até na experiência, não tá mal no jogo não. Pois é, conseguiu uma boa retomada agora o Tussle, mesmo sendo caçado ali, pelos jogadores da equipe de NTZ, troca aqui de Pox na rota inferior, o Brawn também tenta encaixar o máximo, sua mordida de inverno, alta do meio e topa, ainda não foram incomodados, Revolta e Tussle não tiveram ali muito tempo, ou também não deram muita atenção, pra essas rotas, estão bem concentrados ainda, dentro das suas respectivas selvas, não apareceram muito, nada de destaque, pra nenhum dos lugares, na mesma botlane, onde teve a participação, foi muito mais por atividade do Joxer, do que uma passagem do Revolta, né, foram buscar lá dentro da selva adversária, Revolta agora vai dar de cara pra essa detectora, vai tirar, e não deve nem continuar por ali, né, porque não tem mais nada pra ele caçar, por essa parte da selva. Exatamente, quando o Tokers continua pressionando o Rookie, é importante, pro Tokers ter sempre visão, noção de onde está o Tussle, pra ele ir pra cima do Maus Zahara, conseguir quebrar essa passiva, conseguir botar pressão com o seu veneno, é assim que trabalha com a seu pé, em cima do Maus Zahara, nós vimos isso ontem, da Dark Passage, em cima da KMV, de como o Kostler não deixou o Maus adversário jogar, e ele com pouca mana ainda fica complicado, enquanto lá em cima, Yang, dominando um pouco o Shen, abdendo cada vez mais essa vantagem. Estou gostando da atitude da NTZ, muita movimentação conjunta, primeiro veio com o Joxer, agora foi com o Tokers na rota do meio, o Revolta sempre andando ali em conjunto, tá aí mais uma sentinela colocada, o Tussle vai ser visto pelo Joxer, tem a sentinela detectora também logo atrás, ele atrasa justamente, o Joxer usa aquela sentinela aí, a sua passagem, para atrasar a passagem do Tussle, para o Revolta ter a segurança para o Vermelho, mas aqui embaixo pode ter resposta na mesma moeda, vamos ver se é isso que vai acontecer. É, o Revolta dedicando bastante tempo dele, para fazer essa jogada, para invadir o adversário, tentar negar o Tussle, mas ele viu que o Tussle pegou até nível 6 primeiro, ele até conseguiu fazer a recuperação dele, e agora, vira uma Revolta lá em cima, consegue forçar alguma coisa aqui embaixo, Tussle pode tentar alguma coisa para o Trumicão, olha o Darlido para cima. Olha, vai ter que sair, ele vai para a segurança da toa, mesmo sendo pego ali, não tem muito o que a equipe da Rampage fazer, e o Tussle foi aproveitando para depenar a selva do Revolta, já roubou as Aquamnias, vem agora para os Krugs, vai ser aprisionado, vem chegando o Mikão, e foi obrigado a gastar um Flash, foi obrigado a gastar um Flash, devido a Krugs, o Tussle agora viajou, é, forçou um pouquinho demais, Revolta consegue pegar, ele ainda tem Cazulo, olha, está nível 6, vai explosivo, mas vem chegando agora o manter a União, e isso acaba com qualquer engage, acaba com qualquer engage, mas é importantíssimo, foi manter a União para fugir, para nada, pois é, e agora, isso abre espaço para o Yang, botar mais pressão, é teleporte contra, aliás, ele gastou para voltar para a rota, não, não foi para voltar para a rota não, ele estava voltando andando, ele gastou antes, para ele voltar para a rota dele, assim agora ele desceu para manter a União, exatamente, então, o Yang ganha mais espaço, tem a vantagem de teleporte, que tem a Z contra um Shen, dá para forçar um objetivo, dá para forçar uma troca, momento importantíssimo para a NTZ agora, pois é, chega o nível 6, agora o Revolta, amplia os seus status, já que o teammate, também começa desde cedo ali, com a forma de aranha, vem para o robot de novo, vem tirar esse azul das mãos da equipe de Rampage, já tirou o primeiro, vai buscando agora o segundo, consegue com sucesso, o Revolta negando o jogo do caçador da equipe de RPG, pelo menos em atitude, pelo menos em participação, porque ele consegue o seu, como o Ski já falou, ele consegue sua experiência, farma muito melhor do que o Revolta, 43 a 29, mas o Revolta está sendo mais invasivo, ele tem que fazer isso agora virar resultado. Ele está controlando visão, o Revolta está sendo bem agressivo, para sempre ter noção de onde está o Thurston, ele fala, tá, eu estou na parte superior, não encontrei o Gragas do Guard nenhum, Tokers farma na parte de cima, Yang pode ficar tranquilo, vai para cima, eles forçam essa visão, ele está abdicando do seu farm, de um pouco da sua experiência, para facilitar a vida de quem está nas rotas, mesmo sem estar lá, mesmo sem estar na rota, ele está facilitando a vida dos seus jogadores. Está aí então agora, a Revolta tirou o azul da equipe de Rampage, e deve entregar agora o azul, para o Tokers na rota do meio, para ele poder spamar com mais tranquilidade, as suas habilidades estão aí, Tokers vai receber agora o azul, vai demorar um pouquinho mais, agora sim, está ali, e o azul estão subindo, estão subindo, está aí embaixo da torre o passo, vem chegando também o Tussle, a situação pode ser complicada, um dive de 3 contra 1, a 3 contra 2, já vira completamente diferente, sensacional, Mega Narco, ultimate, perfeitamente sincronizado, toma essa amigo, duas eliminações, o Yang acaba caindo, mas a NTZ comandou bem esse dive. Comandou bem, foi um bom combo, Yang acabou ficando um pouco demais, poderia ter saído, sempre o ideal é a Elise tankar, porque ela pode sair com o repel a qualquer momento, mas tudo bem, consegue duas eliminações, consegue a primeira torre do jogo, que é importantíssimo esse First Blood, esse primeiro tijolo que cai. Está aí o First Brick, o primeiro tijolo caindo, e a NTZ capitalizando mais ouro ainda nisso tudo, agora sim, começa a fase do jogo que a NTZ gosta, a distância do ouro alcançando ali, a fase dos quase 3 mil, e aí que eles conseguem reverter isso em itens, e a pressão não para. Essa é a NTZ que a gente conhece, está aí o replay do dive. É, Yang foi para cima, foi puxado um pouco mais cedo, mas tudo virou o Mega Narco, prendeu o passo, mesmo que o Flash não conseguiu sair, e nesse momento, ele foi controlado pelo Tunstall, tentou fugir, ele voltou no salto, ele poderia ter saído. Sim, foi embora, né? Não foi nem o barril do Tunstall não, ele poderia ter saído mesmo, deixado o time finalizar o Gragas. Ele poderia ter ido para o outro lado com o salto, ele entrou mais ainda na torre, acabou cedendo essa eliminação. Acho que ele achou que ele tinha trocado de agro já com o Revolta, que não foi o caso. Pois é, então 3x1 eliminações na primeira torre do jogo, importantíssima, garantindo esse ouro a mais, a equipe do Rampage tenta se proteger, a NTZ já cria suas brechas, já cria ali os seus momentos na partida, consegue se fortalecer, deixou o Tokens da vantagem ainda melhor, já farmava bem, tem agora essa eliminação em suas mãos, o Revolta está 100% no jogo, duas assistências, eliminação que ele conseguiu agora no topo, pode imprimir um ritmo muito mais intenso a partir de agora. Com certeza, dá para acelerar o jogo, o Yang tem um espaço maior para forçar o Paz, então fica mais difícil para o Shei tomar essa decisão, para onde ele vai, tudo bem que ele precisa da visão, mas Revolta, como a gente já falou várias, várias vezes, está fazendo esse trabalho, no meio do Tokens está farmando bem, tem uma certa vantagem, e novamente, sempre importante, começando a ser atravessal, para o Rocky não ter a opção de explodir ele num contra um, você não consegue mais trocar, enquanto isso o Mikão tomando bastante dano lá embaixo. Pois é, deu uma vacilada agora, o Mikão acabou sendo pego ali, para uma série de habilidades da equipe da Rampage, mais uma vez agora, não pode tomar esse disparo da morrida do inverno, consequentemente, porque senão, além do dano, ele fica exposto ao atordoamento, e isso é péssimo, para essa botifla da equipe da NTZ, que estava se dando tão bem no início, agora, já começa um pouquinho mais de problema, Dragão da Montanha sendo feito, tem visão da equipe da Rampage, e eles devem tentar ir para cima, o que parece, tapa ali com o Tussle, pode tentar a descida, Revolta e Tokens ainda, com bastante vida, Tussle passa pela sentinela da equipe da NTZ, coloca a visão, mas vai ficar nisso mesmo, o primeiro dragão do jogo, é do Brasil. Cassiopeia também consegue fazer o objetivo muito rápido, mas olha o Yang, ele está aqui por cima, isso pode iniciar. Pode ter sim esse início, mas o Yang está longe ainda do Mega Narva, ele estava na metade da barra, seria um pouquinho complicado. É, eles queriam forçar, não vai conseguir gastar o Ultimate do Jockster, mas tudo bem, mas sobre a rota inferior, é normal, é um Israel, ele tem essa fase que é bem mais fraca, ele tem essa fase que ele está estacando a lágrima ainda, não tem nada que ele possa fazer, então fica difícil para ele. Vamos ver, daqui a pouco ele está bem, bem forte, quando ele chegar no seu pico, o suficiente ele vai forçar mais. Pois é, de início foi até surpreendente que eles estavam conseguindo colocar toda aquela pressão durante muito tempo, mas claro, tem o Poker, que é muito importante também, então por isso a pressão inicial era muito poderosa, mas aí a Rampage achou o espaço que precisava, está punindo o Mikão o máximo possível, o Ultimate saiu bem demais, mas tem o Ultimate também na sequência da perseguição, o Jockster faz o escudo de corpo, aqui embaixo não tem eliminação não. Não tem eliminação, boa jogada por eles, desvio um dos dois Ultimates da Rampage, mas aquela coisa, os dois estão com pouca vida agora, então vão ter que dar uma recuada, não podem ficar para continuar essa troca. Enquanto isso, Yang indo bem longe lá em cima, Tussle dando a volta, mas já foi visto, já não deve conseguir fazer muita coisa. Tá, e mais uma visão que ele acaba tentando tirar, a Revolta está por ali, essa sentinela ainda vai ficar de pé sim, não deu para retirar mesmo com o bônus das Aquamnias, a Revolta faz um bom trabalho de proteção, mas ainda tem três jogadores por ali, o JT tem que ficar atento, o Mikão usa a barragemagem incendiária, já conseguiu recuperar parte da vida, a Rampage vai parar a investida, acabou os números. Na em cima, Yang, na Tier 2 já, olha o pressão que ele bota no Paz, o Yang falou, ok, o Gragas está lá embaixo, porque a rota inferior dele está conseguindo vencer, botar uma expressão, tá bom, eu estou sozinho contra o Paz, vou para cima, que ele ganha, ele está muito mais forte que esse Shen, não deixa o Shen farmar, não deixa o Shen ficar tanque, e consequentemente, ele ganha muito espaço para o seu time. Primeiro azul agora da equipe de Rampage, fica nas mãos do Roki, na rota do meio, para ele tentar colocar um pouco mais de pressão, o Revolta conseguiu tirar duas vezes da equipe adversária, Yang vai para fora do Meganar agora, não é mais tão fácil manter aquela pressão, com seus ataques à distância, já que agora ele vira corpo a corpo, toca sempre na movimentação, bom trabalho agora em tirar as Aquamnias menores ali, da equipe de Rampage, nega um pouco de experiência, nega um pouco de espaço, também tem essa visão de transição, olha só, o Yang colocou na parte de cima, o Tokars colocou na parte de baixo, toda essa rotação circular aqui dentro da selva da equipe de Rampage, está sob observação da NTZ. É, está bem protegido o Yang, não vai ser pego, só se ele quiser, só ele acabar forçando demais, enquanto isso está lá, Meganar agora tem o poder de, tem um pouco mais de defesa, e também lidar um pouco melhor, tanto com o Meryl, com o Dara, até o Toso até para cima dele, e o Zio já começa a crescer um pouco no jogo, já começa a botar um pouquinho mais de pressão, enquanto isso no meio, o Tokars continua no farm, e olha, importantíssimo agora, o Aralto sendo feito no momento oportuno, 15 minutos, talvez segurar até os 18 seria bom, mas se acha a janela, importante mesmo é levar, e com esse Aralto, o Shen não tem mais chance nenhuma nesse jogo, no 1 contra 1, talvez até no 2 contra 1. Pois é, a situação vai complicar bastante, eles viram a passagem do Gragas, lá para a parte de baixo do mapa, o Aralto estava completamente liberado, e eles conseguiram a execução, então, desse bônus importantíssimo, como o Skid acabou de ressaltar, para o Yang, continuar com essa pressão, aumentando cada vez mais, olha o farm, 147 a 113, vai conseguindo chegar nessa Tier 2, o que é importantíssimo, no meio, o Tokars também consegue ampliar essa vantagem, em relação ao Huki, lá embaixo, como a gente já comentado, o Mikão está perdendo, porque é normal, ele precisa fortalecer ainda, essa lagra, ele destacar o máximo possível, conseguir o seu status, e aí sim, o seu pico de poder, para começar a incomodar muito mais, a equipe da Rampage, que vai tentando ali, cada vez mais, entrar em território brasileiro. Exatamente, tenta forçar sempre o máximo possível, você vê o Tassel dando a volta, junto com o Dara, vai ser visto de novo, Revolta sempre pronto para responder, você vê que ele vê o Dara descendo, ele está sempre do lado, que se forçar uma jogada, ele está pronto para virar, que o seu efeito também já se posicionando, o Malzahar desceu junto, todo mundo se juntando lá embaixo, para uma possível teamfight. Pois é, mas tem muita visão também, da equipe da Rampage, estão muito precavidos quanto a isso, o Tóquio já sabe, que não vai estourar lá por enquanto, já faz aquele retorno, para a rota no meio, o Tassel tem noção, de uma possibilidade, de fazer aquele vermelho, tem o auxílio do Malzahar, inclusive, olha só o que pode acontecer aqui embaixo, teleporte acontecendo, o Dara é obrigado a gastar esse flash, a gente tem que recuar, porque tem a backline agora, vem chegando todo mundo, da equipe da Rampage praticamente, mas vai voltar, vai voltar, desistiram da luta, do Tassel e o Roki, desistiram não, eles querem pegar agora o Tóquio, sabe que eles conseguem ir para cima dele, estão dando a volta, o Tassel tem o barril, o Tóquio já correu para a sua equipe, pois é, ele conseguiu fazer essa jogada muito bem, não conseguiu parar, tem manter a união, o Roki apanha bastante, mas tem ali também, a chegada, a intervenção por parte do Shen, a YNTZ conseguiu sair muito bem, na situação da rota inferior, o Tóquio recuou para a sua equipe, evitando qualquer tipo de engage, da equipe da Rampage, e agora eles tentam causar um pouco de dano, em cima daquela torre, e é eliminado pelo Meryl, agora a YNTZ tentou forçar demais, eles gastaram muito mais, do que a equipe da Rampage, gastou o flash do Jockster, gastou o flash do Tokers, gastou muita coisa para não conseguir nada, enquanto a Rampage tinha saído só com o fantasma do Roki, agora eles não tentaram forçar esse objetivo, tem que sair dali, tem que recuar, vai ser complicado, bom utilização, agora o partido do Jockster, da sua aceleração com o teammate, vai chegando o Tassel, o Boris Fosil pressiona na parede, o passivo vai retirar somente o Jockster, tem que sair daí, o Jockster já vai cair, é normal, era o que é esperado, o Yang vem chegando, tem que ter a presença do Tokers, pode mudar a luta, são 4 jogadores, vai Tokers acima deles, cão desse dano, o Yang também, na perseguição, vai conseguir o abate, o passe é focado, pode cair, cai, cai o primeiro, o Tokers já garante o abate, a equipe da Rampage derruba um, mas também perde outro. Imagina o ult do Tokers agora, todo mundo viraria pedra, o Yang também tinha acabado de sair do Mega Nar, foi o pior momento possível para os dois, mas mesmo assim, garantem o abate, o abate importante, vão levar a torre, então perderam dois, levaram um, mas saíram com o objetivo superior. Pois é, é isso que importa no final das contas, foi abate por abaixo, ouro eixa por causa da torre, objetivo conquistado, mais espaço no mapa, pode garantir mais transições ali por dentro dessa selva, explorar essa visão, que vai ser um ponto tão importante aqui, no International World Card, então a NTC consegue vencer no final das contas, e ainda leva um dragãozinho. Opa, dois objetivos pelo Revolta do Jockster, que foi no Zin, só está ótimo para eles, muito bom mesmo, o Dragão Infernal, agora vai dar um pouquinho mais de potencial de briga, lembrando, que a NTC tem dois campeões que estão estacando lágrima, são dois campeões que demoram um certo tempo para entrar no jogo, Cassiopeia vai atrasar ainda mais, foi para uma bandana, agora cedo, o Hoki nem fez tanto contra ele, mas melhor se prevenir, do que deixar acontecer, pois é, então, agora, Micão, já entra muito próximo do seu pico, só terminar a Muramana e destacar, enquanto isso, o Tokers também daqui a pouco está online. As possibilidades são muito grandes de usar essa bandana, seja com o Hoki, seja com o Meron garantindo algum tipo de aprisionamento, tem ali um taunt por parte do Paz, ainda tem atornamento por parte também do Brown, são quatro jogadores podendo fazer um efetivo controle de grupo, então, inteligente por parte do Tokers, antes garantir ali, na sua segurança, do que chorar depois, vai se fortalecendo, cresce bastante no jogo, já tem duas eliminações, como o Skit falou, precisa de um pouquinho mais de tempo, já o Micão, já conseguiu acumular um parte ali, olha o Tasson agora, três jogadores para cima dele, mas também a proteção do Dara, do Meron e do Hoki, não era tanto perigo assim, para o jogador da Selva, da Rampage. Acho que a forma de ter se tomou susto, quando apareceu o Gragas do lado, daí, o Skit falou, hã? Por que? Por que temos um Gragas aqui? Mas tudo bem, não conseguiram matar ele ali, dar o dano, não foram alguns Qs fora do Micão, e de qualquer forma, conseguiram fugentá-lo, no fim das contas, aconteceu isso lá em cima, passou, olha, Tokers, não foi para cima. Pode tentar fechar, mas como o Skit falou, não vão continuar por ali, estão muito mais instaurando um controle dentro da Selva, é isso, é colocar essa visão, garantir a rotação e o domínio por lá, para tentar chegar também, no Tier 2, para tentar se aproximar cada vez mais dos objetivos, porque é isso que o MTZ faz de melhor, controle de objetivos, controle de mapa, está aí o Yang já, chegando na T2 da Rota Inferior, puxando a atenção da equipe da Rampage, para outro lugar do mapa, vai ter que distribuir agora, o Paz, tem como chegar com a Mantera União, mas não tem teleporte, o Yang tem esse teleporte para tentar chegar, vai ter já já, na verdade, está ali no finalzinho, no tempo de recarga, e aqui, a MTZ se distribuindo, para causar, tumulto em todos os lugares do mapa. Sim, eles tem que trabalhar agora, essa vantagem, o Yang, como a gente já comentou várias vezes, vantagem total no 1 contra 1, já quase levou pela Tier 2, o Aralto, dá muito dano, nessa situação, nesse 1 contra 1, machuca demais, então, o Paz não consegue trocar muito bem, obviamente, eles tem que tomar cuidado um pouco, com o timing do Mega Nave, na troca de 1 contra 1, vai estourar, fora, nesse split push mesmo, daí, eles tem que segurar, esse momento, para não dar um engage, para o Paz entrar com a Mantera União. Perfeito, exatamente isso que o Paz, é uma ameaça constante, com a Mantera União, ele chega mais rápido, do que um teleportar, então, tem que ficar ligado, ele pode ser ali, o fator de mudança, no Team Fight, uma luta, onde você poderia eliminar, rapidamente, um adversário, vai ter esse escudo extra, ali, podendo causar, justamente, esse problema, para a equipe da MTZ, mas eles estão controlando, isso muito bem, até o momento, as utilizações, os escudos, do Mantera União do Paz, foram muito mais, para uma tentativa de fuga, do que armar uma jogada, então, o MTZ está conseguindo, tirar e trabalhar muito bem, esse ultimate, tentativa ali, de uma possível roubo, mas, o Tussle e o Bosson, uma recuada, o Bicão, ainda pode tentar, um disparo místico por ali, mas não, o vermelho fica na mão do Tussle. É importante, no momento, que ele conseguiu, utilizar uma treinão, para iniciar, seja em cima do Rookie, do Tussle, de quem for para cima, para realmente, pegar o adversário, e dar esse combo com o Taunt, o problema é que, no momento, agora o Young, tem a resposta, tem o teleporte, então, para o Rampage, para o time japonês, fica muito mais difícil, de fazer isso, eles tentam só farmar, tentar prolongar, um pouquinho mais o jogo, mas, olha, já tem o Relay na mão do Togger, então, tem o controle extra, nessa Cassiopeia, e começa a chegar, num ponto preocupante, para os japoneses, eles tem que tentar, acelerar esse jogo, mas, como? é a grande pergunta. Pois é, então, está aí a NTZ, buscando a última, Tier 1, da equipe da Rampage, que não conseguiu, nenhum objetivo no jogo, até agora, e parece que vai cair, parece que a torre, agora vai cair, está sendo brutalmente, alvejada, 3, 4 jogadores, da equipe da NTZ, ultimate do Dara, e é isso aí, para ganhar um pouco, mais de tempo, espantar os jogadores da NTZ, durante um tempinho, por ali, vai chegar uma nova onda, de Minions, essa torre está condenada, claro que a NTZ, nem precisa fazer, esse foco total, por lá, por enquanto, porque eles sabem, que já é um caminho, que está praticamente, conquistado, e eles vêm, justamente, rotacionando, para colocar pressão, em vários lugares do mapa. Exato, agora eles fazem a rotação, botam visão no meio do caminho, e vão levar lá em cima, tentam dar um pouco de dano, na tier 2, eles vão fazer, esse vai e volta, enquanto o Sutan, se encontrou o Jockster. Olha, o Jockster consegue enraizar ele por ali, o Revolta, mais uma vez, consegue encaixar, um bom casulo, mas é um graga, sem bastante resistência, a equipe da NTZ, não queria lutar, poderia ser bem arriscado, para eles, o Toker, também tem que sair daí, um pouquinho, pode ficar se expondo por ali, e acabar sendo eliminado, pela equipe da Rampage, e aqui embaixo, o Yang, tinha vantagem de entrar naquela distância, vai virar a Mega Nar, e vai ficar um pouquinho mais recuado. Ele acabou de virar a Mega Nar, Rampage se encontrar uma brecha, agora é hora, mas vê que o Meron está do lado, do outro lado do mapa, então só vai cair a torre, e a NTZ, utilizando de rotações mais rápidas, de rotações melhores, garante o objetivo, rotações inteligentes por eles, e agora voltam lá para cima, tentam pegar o Meron fora de posição, procuram o pick-off, procuram simplesmente forçar mais uma torre, e com isso vão ganhando espaço, olha o Yang, ficou sozinho de novo na rota, vai conseguir botar um pouco mais de dano nessa torre, vão roubar o vermelho, o mapa é todo da NTZ no momento. É o que eu tinha comentado, eles nem precisavam se preocupar com aquela torre da rota do meio, porque eles sabiam que estava condenado, ia cair, era mais uma onda, dois, três ataques ali, ela ia para o chão, então é muito mais importante, é muito mais vital, colocar mais pressão nas rotas laterais, atrair a equipe da Rampage para outros lugares, e criar aquelas zonas de pressão, está aí, mais uma, o Yang consegue levar a rota inferior, eles atraíram a equipe para o topo, voltaram para o meio, Yang pressionou a rota inferior, três pontos ao mesmo tempo, e a NTZ crescendo, a Rampage não tem força para defender, a NTZ conquista, não um, mas dois objetivos. Não tem como iniciar, porque se você inicia novamente, se inicia com o Gragas, com o ult do Jin, para tentar pegar alguém, daí o Mikão sai muito fácil, a Cassiopeia com os dois feitiços de invocador, tem muita mobilidade, com o Fantasma, com o Flash, então é fácil dela sair também, não vai chegar a tempo pass, tem que ser um time muito perfeito, com manter a união, para ele tentar pegar alguém, Revolta se protege bem, e o Joxer, a Karma, o escudo em área, para a velocidade de movimento, e para a defesa, é muito forte, evita muito o desengage da Rampage. Joxer utiliza ali, os seus fantasmas, para ter visão da equipe da Rampage, já sabe onde está o Tussle, isso vai dar espaço, para eles tirarem um pouco, dessas sentinelas ali ao redor, do seu território, o Dragão está vivo mais uma vez, pode ser mais um alvo, da equipe da NTZ, o Dragão do Oceano, como a gente pode acompanhar por ali, até agora, um das montanhas, e também um infernal, nas mãos da equipe brasileira, que tem uma boa vantagem de ouro, também nesse momento do jogo, então está com o jogo parcialmente encaminhado, a NTZ é só continuar com esse ritmo, deixar a equipe japonesa para trás, eles não estão conseguindo reagir, a todo esse deslocamento, o jogo macro, essa pressão de mapa inteira, que consegue colocar a NTZ. E a pergunta é agora, Roki, quem que ele inicia? Jim, vai tentar ir para cima? Vai tentar ir para cima, mas acabou, isso aí mesmo, a revolta era o foco, deu dois tiros, teve que suspender a ultimate, a revolta conseguiu sair muito bem, a visão do Meron, era tentar pegar ele, depois de descer no rapel, mas olha o dano que eles colocam, o dado acaba sendo pego, também, Roki ficando um pouquinho para trás, tem ação para cima dele, tão forte, vem chegando o Yang, nossa, quase, 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 foi muito bom o ano do Yang, mas acabou não conseguindo, teve que engastar o Flash, isso já é muito importante, com o Fantasma também do Roki, senão acabaria sendo pego, o Tansel vai ficando para trás, também engasta o Flash, já são dois sentidos importantes, a equipe da Rampage tenta chegar, olha o Tolkien segurando o Roki, vai tentar devolver, pode ser eliminado, acaba voltando, a equipe da Rampage tem mais vida, cuidado, e NTZ, tem que pisar no terreno certo, agora, já força mais um Flash, o Yang na perseguição, vai garantir a eliminação, o Yang está bem demais na partida, e a equipe da Rampage tem desfalque de um jogador, desfalque de um jogador, e novamente, em quem que o Roki inicia, tem bandana em três membros, aí em NTZ, nas três pontos de dano, aliás, tem duas pontos de dano, e também no controle, no caçador, é muito difícil, ele achar uma brecha, ele vai ter que pegar o NAR, em forma de mini NAR, porque no Mega NAR, também não vale muito a pena, e naquela jogada, Ultimate do Yang, o Roki gastou o Flash, então, foi no reflexo ali, consegue sair, ele tentou pegar, não deu certo, mas ainda assim, forçou um feitiço do adversário, que acabou valendo a pena depois, ele sai na vantagem, sai com o objetivo, sai com o dragão, e conseguem aumentar ainda mais, esse jogo. Foi bem demais, foram três flashes, um fantasma, um curar, um exaustão, e dragão, na conta da equipe da NTZ, então, tirou muito da equipe da Rampage, eles acabaram gastando ali, o Flash e o fantasma, do Tokers, e também a exaustão, parte do Jox, então, foi muito pouco, que eles precisaram, para tirar ali, muitos recursos, as mãos da equipe da Rampage, que agora está atrás, por seis mil de ouro no placar, já são três dragões a zero, a Rampage não sabe, o que é bater, numa torre da equipe da NTZ, e que fique assim, até o final. Conseguindo defender, muito bem, a Rampage, está com dificuldade, e é aquele ponto, realmente, como já tinha comentado, é difícil eles acharem, uma brecha boa, para iniciar, sem que a NTZ conseguia revidar, nessa teamfight, até que eles se defenderam, muito bem, depois que a NTZ tentou virar, conseguiram sair, mas agora o Yang, ainda dá volta, o Yang, o Yang para cima deles, garante a lentidão, estava quase perto, do Meganar, mas não tinha como, da sequência, jogado da NTZ, estava bem recuada, o Yang até acertou, aquela lentidão, mas não deu para muita coisa. Com muita vontade, eles forçavam, o Flash do Meron, mas era muita vontade, um pouco arriscado demais, então preferiu por não, jogar pelo seguro, mas agora, sem torre para defender, o Paz, até onde ele pode forçar, sem ser morto pelo Yang, não é impunido, é morto mesmo, por causa, com o Mario congelado, o Nark, vai perseguir, vai derrubar esse Shen, então eles tem que tomar, muito cuidado, até onde ele puxa, enquanto o Dara, ultou. Pois é, de novo, de novo, mais um ultimate ali, tentou iniciar de novo, sempre tentando alguma coisa, Yang chegando, mas já acabou o Meganar. Pois é, está no finalzinho ali, segunda vez que o Dara, faz um ultimate, sem muito propósito, dava até para entender, a ideia dele, mas não deu muito crédito ali, a equipe da Rampage, a INTZ agradece, o ultimate é menos para ter que lidar, caso eles façam alguma coisa, como um barão, por exemplo, mas eles vão mais tirar essa visão da equipe da Rampage, ou que parece. É fazer o bait mesmo, tirar a visão, mas, assim, não é que sem propósito, ele tentou pegar alguém, mas, novamente, é muito difícil pegar, tanta mobilidade da INTZ, a velocidade que a Karma dá para todo mundo, o rapel do Revolta, e tem aquele ponto, você pega, quanto vale a pena fazer a sequência de jogada nesse momento, com uma vantagem tão grande da INTZ, eles não estavam, tudo bem, tinha o Yang fora, isso era um ponto que a gente tinha que calcular, seria um jogador a menos. É, o Yang sem TP, é a hora de você pegar alguém e forçar essa troca, mas, é, é aquela coisa, você está num ponto difícil do jogo, muito, muito difícil. Pois é, arriscar tanto assim, claro, muitas vezes pode vir com um grande resultado positivo, mas também pode vir com um grande, uma grande tragédia, por enquanto, não deu nenhum problema para a equipe da Rampage, nesse jogo de chamele, do Dara, ele que é um dos grandes jogadores dessa equipe, está na metade do tempo de recarga, já retorna por ali, a INTZ tem que criar, ou pode criar alguma coisa antes disso, mas a INTZ está bem paciente no jogo, isso me agrada, é uma marca da INTZ, eles são uma equipe bem paciente, eles conseguem fazer o seu jogo com o passar do tempo, eles não se afobam, quando estão jogando da maneira correta, sabem que tem a vantagem, então é controlar o jogo, a equipe adversária vai ser difícil de reagir, e é assim que eles vão levando, então, pode levar uma hora de partida, pode levar uma hora e meia, o importante é ganhar. Eles estão jogando com calma, o Toker está sempre mantendo o topo puxado, não está deixando chegar perto da torre, e novamente, como você falou, não tocou em torres ainda na Rampage, então eles estão fazendo o controle das waves, em todas as rotas do mapa, o Yang está permanentemente lá embaixo, abrindo cada vez mais, o estágio de 292 a 222, está chegando o Flame Horizon aí, está bem, bem forte, bem, bem na frente, enquanto isso, e a INTZ está sempre chegando naquele barão, numa vacilada, no momento que aparece o Dara, ou o Meryl lá embaixo, eles levam esse objetivo. Pois é, a INTZ está ali, só circulando o barão o tempo inteiro, como o Skit falou, estão namorando esse objetivo, tem sentinela detectora dentro, sentinela básica, fora dentro também, o Yang vai tentar fazer o roubo daquele azul, tem ali a presença do Pass, também vai tentar retirar, já que tinha uma sentinela detectora na moita, o Yang acabou não vendo, porque ele passou com o salto, e o INTZ com muita movimentação, o Yang tem teleporte, mas o Pass tem manter a união, e ele teleporte, então isso é um pouco mais arriscado, quem sabe o INTZ tentar fazer um bait, fazer uma armadilha, para tirar o teleporte, ou tirar o manter a união, por parte do Shen, e aí sim tentar um barão depois. Eles estão fazendo o bait do Yang, porque é aquela coisa, está muito forte em nada, está muito grande, o Shen não para ele sozinho, o INTZ sabe disso, e o INTZ sabe disso, então quem iria lá normalmente? O que é isso? Você consegue prender um alvo, utiliza seu teammate, não fez bandana, estou começando a achar que é até de propósito, para servir de isca, não fez bandana, veio me matar, porque se ele vai lá matar o Yang, cai o barão, então está ali servindo de isca constantemente, e o INTZ está só esperando o momento, que alguém vai cair, e realmente falar, ok, vou lá matar, por enquanto, eles estão só esperando, não tem porque forçar. Ai, 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 deixa preocupado essa situação, o Jocker tem que sair dali, apanha bastante, o Revolta também acaba apanhando do barão, a equipe da Rampage, de maneira inteligente, causa um pouco de dano em cima dele, para deixar a situação do INTZ, um pouco mais complicada, a visão ali ganha agora, pela equipe do INTZ, devido a utilização, da ascensão da Rainha Gely, do INTZ força o meio. força o meio, coloca a visão, pode botar um pouco de dano na torre, e o Meron está lá em cima, porque novamente, o Jocker foi puxar mais cedo, não, o Toker, desculpa, foi puxar mais cedo, conseguiu o controle dessa rota, que aconteceu lá embaixo, o Yang vai voltar no Paz agora, vai fazer ele recuar, chega na tier 3 daqui a pouco, e continua a pressão. Ele deve recuar um pouquinho agora, porque o time da INTZ está recuando, deve ter muito ouro no bolso, vai tentar forçar sim. Pois é, o Meganar agora, então é o momento certo dele voltar sim, a situação pode complicar, é exatamente isso que ele faz, mas a equipe da Rampage consegue controlar ainda a parte da selva muito bem, coloca muita visão, e está aí, sempre tirando muita visão com o Tussle principalmente, ele está rotacionando, quebrando o esquema tático da equipe da INTZ, de tentar ganhar informação em cima da equipe da Rampage, então a INTZ tem que ficar atenta a isso, não pode deixar a equipe japonesa ganhar esse espaço, que a INTZ conquistou, derrubando essas torres, dragão está vivo, é um dragão infernal, a equipe da INTZ pode ir para cima a qualquer momento, e pode ser um ganho importantíssimo, seria o quarto dragão, sendo dois infernais, então olha o aumento de dano que isso pode causar, o dragão ancião seria só deles também, o que é importantíssimo, e vai cair, vai cair muito rápido, já começaram e já acabou, escuta de corpo, e é garantido pelo revolta ali, o dragão cai, é um dragão infernal, só são dois bondos, o revolta apanha bastante, o Tussle acaba sendo pego, olha o dano que ele recebe, a revolta ali já perdeu a metade da vida, tem que ficar atento, o toque é em cima do Hoki, manter a união, vem chegando, estava um pouco mais embaixo por ali o pass, agora ele já se une a sua equipe, fica um bloco, cinco de um lado, cinco do outro, Yang agora está em Mega Nar, mas utilizaram vários ult, o barril já foi gado também, e a NTC continua a perseguição, pode tentar fazer alguma coisa por ali, vai acabar o Mega Dar no Yang, então isso é um pouco complicado, a equipe da NTC, provavelmente não queira fazer alguma luta, e é exatamente o que acontece, é, de engage muito forte, você tem ult do Brawl, você tem ult do Gragas, se a RPG não quiser a luta, eles não vão lutar, eles conseguem sair, eles têm esse poder, na sua composição, e estão aproveitando bem ele, mas a NTC fala ok, a gente está levando os objetivos, o problema é que eu preciso acabar com esse jogo, pois é, tem que acabar, tem toda a vantagem agora nas mãos, está muito grande a sua vantagem, o ouro está aí, batendo na porta, quase 7 mil, são quatro dragões executados, já levaram toda a rota inferior, o tier 1 do meio, o tier 1 da rota do topo, está na hora de apertar um pouquinho mais, já tem recurso suficiente para isso, não precisa ter medo, a composição é boa, claro, a resposta da equipe da Rampage é boa, também como a gente falou, principalmente para tentar essa entrada, a equipe da NTC, sem o Yang conseguir entrar de uma vez só, é difícil conseguir uma iniciação, o Yang tem que ser a peça, de pular para cima, usar o ultimate, e aí sim, vem um toque escarante naquele ultimate, o Mikão pode causar dano um pouco mais seguro, juntamente com o Joxer, mas a RPG tem como responder isso muito bem, tem como contra iniciar, ou como segurar, essa iniciação da NTC, e fazer esse desengage, então por isso, talvez um pouco da demora. Será que a NTC cansou de fazer o split push com o Yang? Porque ele está se juntando para o Barão, está indo para lá, falou ok, vamos forçar a situação, foi para cima a NTC procurando alguém, porque o Barão é realmente uma ótima forma de forçar esse jogo, de tentar quebrar essa torre, de tentar quebrar essa base. Tem o de guardião já nas mãos do Tanson, então isso é um pouco preocupado, tem que estar meio duas vezes, o Loki acaba sendo pego, consegue sair com o Flash, vai voltar a revolta, agora o Tanson cai, mas tem o de guardião, no meio de todo mundo, alguém segura, alguém faz alguma coisa, abre o T-Mate por ali agora também, o Meron vai tentar acertar, caso você te dando, acaba caindo por ali, o Joxer cai também, uma revolta, outra continua, o Yang segurando dois lá atrás, vai Yang, para cima deles, cai o primeiro, vem para o segundo, vem para o Double, Double Kill do Yang, o Mikão também garante mais um, assalvando a jogada, que jogada aí, Yang salvador da NTZ, novamente o Rampage responde, perfeitamente com o Tanson, com o Dara, mas eles não contavam, com o Nara, em cima de quatro membros, que ultimate sensacional dele, jogou muito, e o Tócar percebeu, que ele tinha feito, falou ok, preciso ir, preciso me juntar, para conseguir levar ele, e o Mikão, foram lá para finalizar, o resto da equipe da Rampage, conseguem o Barão, e agora sim, eles podem forçar esse jogo, de verdade, Ufa meu amigo, o que é isso, perderam dois jogadores, NTZ, mas depois chegou ali, o salvador da pátria, o monstro Yang, conseguiu segurar, garante de eliminação, foram quatro mortos, no total da equipe da Rampage, Barão conquistado, e agora, é para colocar, o pé fundo, no acelerador, e tentar acabar com o jogo, e o jogo, acho que é um momento importante, para o Yang, também, por causa que, depois daquele jogo de GP, de ontem, ele precisava, precisava, e fez muito bem, precisava de um bom jogo, você vê, a Rampage, sabia do Joguardião do Tanto, então, forçou habilidades, isso aqui, forçou, um pouco do overextend, do NTZ, daí olha, resetou, tinha tudo, o Jin abriu o ultimate, deu um excelente dano, o Jogsler caiu só nisso, revolta controlado, mas aqui, Yang, virou o Megadar, encontrou o resto, e não tinha papo, o Mikão foi junto, conseguiu levar, enquanto o Shane, foi completamente zoneado, pelo Tokars, ele não conseguiu, entrar na teamfight, que lapada mesmo, é isso aí, o Yang segurando, a equipe da Rampage, e ainda tem T2 no chão, agora na sequência, a NTZ com tudo nas mãos, para conseguir essa vitória, o Yang pelo topo agora, quatro jogadores do NTZ, pelo meio, ganhando o território, se aproximando da base inimiga, e vai cair mais uma torre, na sequência, vai cair mais uma torre, tranquilamente, são no mínimo, duas torres com esse barão, é uma boa jogada, e o importante, no tanto, é quebrar a base, tem que tentar levar, esse inibidor, abrir um pouco mais, esse jogo, quem sabe até finalizar, tem os itens, tem o poder para isso, se morrer dois, três membros da Rampage, é jogo. Passa lá embaixo, sozinho, porque o Yang está aqui no topo, acelerou, acelerou para a entrada, está causando um pouco de dano, em cima dessa torre, lá atrás do topo, acaba sendo pego, vem o teammate por ali, tem explodido o corpo do Yang, toma a ganar, jogou para trás, para cima deles, essa torre ainda está de pé, vai causar bastante dano, ele tem que sair daí, não, acaba sendo pego, acabou sendo pego, vai cair, foi neutralizado, a INTZ vem recuando, vem batendo, tem que sair, tem que ter um desengage, o Jockers também vai ser eliminado, é um double, que uma no Tassel, mas vai voltando, o Togger está batendo bastante, vai tentar a eliminação, buscando, não tem mais viúte também o Roki, foi o que segurou o Yang justamente, foram dois abates, para a equipe da Rampage, a equipe da INTZ acabou não focando a torre, e isso foi crucial. E a torre deu muito dano no Yang, foi o que matou ele mesmo, obviamente, cinco pessoas batendo nele, também mataram ele, mas a torre, também deu bastante dano, e no fim das contas, eles não conseguem quebrar a base, essa composição do Rampage, tem uma defesa muito forte, muito, muito forte, e é o que eles estão fazendo, estão aproveitando, estão esperando o erro da INTZ, eles estão bem recuados, estão falando ok, a gente vai esperar o momento, que vocês vão errar, para tentar revidar, por enquanto, o INTZ não tinha cometido, um erro tão grande, nesse momento, conseguiu defender a Rampage. Pois é, foi isso que eu tinha comentado, o motivo da INTZ não entrar, é justamente essa possibilidade, de contra-ataque da Rampage, a gente viu isso agora, em prática, mesmo com 10 mil de ouro, vamos ver no replay, como eles conseguem, tem tantos mecanismos de defesa. O Tockers foi pego, o Jin abriu o ultimate, e o barril foi perfeito, o barril foi perfeito, em cima do Yang, o Rokie prendeu ele, e o motivo de falta dele, não tinha bandana, então ele não consegue sair, ficou o tempo inteiro, do ultimate do Malzahar, e esse era o único alvo, para o Rokie, só o Yang, é um alvo bom para ele, porque é o único que não tinha, bandana, agora tem. Pois é, agora tem bandana, todo mundo está com a sua proteção, ali nas mãos, a equipe de INTZ, pode continuar atacando, essa rota do topo, essa torre agora, tem tudo para cair, ainda tem bônus de barão, nas mãos do Mikão, e também do Tockers, vai para o chão, a torre não tem mais escapatória, está aí, destruída, abriu, ultimate o Meryon, mais uma vez, os Revolta ficando para trás, Fizou o Rapel, cai no mesmo lugar, bom escape agora, bom desengate, por parte da INTZ, tem dragão vivo, é dragão ancião, mas o INTZ continua por lá, Mega Nard do Yang, boa lentidão por parte do Tunstall, pode fazer a entrada ainda, ele quer dizer, buscando o Super Minions no jogo. Buscando o Super Minions, tentando forçar, Yang ultado já, no Mega, na forma de Mega Nard, na verdade, opa, revolta, o Barril foi gasto, olha o Barril já foi gasto, vai, vai, Super Minions, mais um hit, basta uma coisa, está aí, está aí, o Canhão fez isso para a gente, vai tentar agora pegar o Yang, acaba sendo preso, enraizado, jogou para cima, então vai muito longe, toca, está seguro, está tranquilo, o Paz vai acabar parando para ali, não, usa Caminho das Sombras, vai para longe, vai para a base, mas a INTZ tem Super Minions no topo. E dessa vez, quem usou tudo já é o Rampage, todos os Ultimates importantes foram gastos, você tem aí somente o do Shen, que é bom, mas na Team Fight, você quer o do G, você quer o da Malzahar para prender, não tem nada disso disponível agora no Rampage, mas a INTZ prefere por não forçar, quem sabe voltar, comprar e se reagrupar para o dragão ancião. Não pode esperar mais tanto tempo assim também passar, porque aí, essa vantagem de ouro vai começar a se dissolver, já começa na verdade, porque os itens vão começar a ser fechados dos dois lados, então tem que aproveitar, tem que aproveitar agora, essa vantagem de itens, sem eles quase completos, ainda falta um pouquinho para a Rampage, tem espaços ali, dois em cada campeão, por exemplo, com itens que ainda em construção, então a INTZ está praticamente build fechado, então vai nesse ritmo, aproveita agora, cria esse momento, tem dragão ancião no jogo, a vantagem em poder é evidente maior para a equipe de INTZ, mas precisa dessa tática, dessa sincronização, não pode entrar de cara na equipe da Rampage. E o problema são as suas bandanas em massa, porque a bandana, para o bicão, ok, e para o resto, vai virar o que? Olha, o Tansel é obrigado a gastar o flash agora, já é importante, a equipe da INTZ quer saber, quer ganhar informação e está a Rampage, para o dragão ancião, provavelmente, está todo mundo longe da Rampage ali, e aí, a INTZ tem que tomar a decisão. Demora muito para cair, está todo mundo longe, mas ok, eles ainda chegam a tempo, demora muito, muito para cair mesmo, o Sreal, embora a Cassiopeia leve muito rápido, o Sreal não é o mais rápido, para levar esses objetivos. Vamos dar uma olhada, eles têm noção da presença do Tansel, o Yang ainda está pelo meio, eles esboçaram ali, uma presença dentro do Covil, mas para tirar qualquer tipo de visibilidade, vai para cima dele, pegou o Tansel, pegou o Tansel, não vai ter escapatória, tem o de guardião, já tirou um item importantíssimo, abriu o T-Vente, agora o Meron, vai tentar ganhar espaço, o Yang pertíssimo do Meganath, vai atrás, não deixa cair, está lá, o Miguel garante o abate, ótimo disparo místico, e agora, é Dragão Ancião na conta. Agora não tem como, não tem como roubar, literalmente, porque não tem o caçador adversário, e o Yang fica no meio do caminho, se alguém passar, tentar roubar, chegar para contestar, ele consegue mais um abate, mas ninguém da Rampage, vai tentar forçar nada, eles se escondem na base, e vão tentar segurar, por dois minutos, aqui brasileira. Tá, então, Dragão Ancião nas nossas mãos, daqui a menos de um minuto, tem Barão, mas não espera o Barão, não vai para cima, tem dano, tem 30 segundos ainda, para voltar o Tans, só aproveita agora, para tentar entrar na base, lá em cima, sozinho, passa, tenta segurar a onda de Super Minions, enquanto o KNTZ vem pelo bote. É muito dano, dois infernais, com esse buff, é demais, no Montanha também, exatamente, são os dragões perfeitos, para um Dragão Ancião, fora o dano, absurdo essa que eles têm, não tem como brigar, para o Rampage, não tem mesmo. Tá, então, um bônus, que é importantíssimo, para essa conquista, vai cair agora, esse inibidor, é mais uma rota com Super Minions, a Rampage acuada, dentro da base, lá em cima, também tem Super Minions, vai pressionando, o Roki quase morto, vai, NTC, pelo meio agora, obliter essa base. Será que o Mikão, consegue o Snipe em cima? Quase, 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 mas ainda permanece vivo o Roki, tá aí, NTC agora entrando pelo meio. É, mas olha, ele tá se curando ainda, ele ainda tá lá se curando, então valeu a pena, de qualquer forma, porque é mais um inibidor, são os três inibidores destruídos. Tá aí, então, três inibidores no chão, dois Super Minions por rota, e olha Super Minions na base, todo mundo da Rampage, tendo que segurar, o trabalho tá sendo muito bem feito, tá empurrando, cagando espaço, tem barão vivo, vai pra lá aí, NTC, parece que eles vão pra base primeiro. Vão pra base primeiro, enquanto isso, parece que Jockster, Turibulo, interessante, dando mais dano pro Mikão, vai permitir que ele consiga dar um pouquinho mais de dano mágico, em cima dos seus adversários, um pouquinho mais de velocidade de ataque, então troca melhor, consegue entrar melhor no seu adversário, e tem muito, muito forte nesse momento do jogo, pra sua equipe, enquanto isso o Meron, tá num momento muito bom, embora não terminou ainda a evolução do último Fusor, então o Yang pode ficar relativamente tranquilo, e olha, ele terminou a se imitar, ok, alguém conseguiu transformar alguma coisa, mas se o Tocque quiser se imitar, essa é a mesma coisa. Tá então, tá lá, a equipe da Rampage, tentando o barão, Jockster, Yang na linha de frente, tem Mega Night já já, segura eles por aí, Tansom de novo, ficando pra trás, apanhando bastante, já tem o barão nas mãos, o Revolta garantiu, a equipe da NTC tá com tudo pra fechar, Yang segurando ainda, o passe também tá muito forte, tá muito Tansom, tem linha de frente, o Tansom quase morto, tem Super Minion na base, mas segurando a Rampage por aí, que essa base vai caindo, aí a NTC tenta ganhar espaço, e continua progredindo. E agora com 3 inibidores destruídos, e o buff do barão, não tem quem segura, é muito difícil, o Tocque está completamente, completo na verdade, sua build já, e olha, a Rampage, tem que ter uma teamfight milagrosa agora. Não tem milagre não, amigo, o milagre é brasileiro, é a vitória que tá vindo por ali, a equipe da Rampage tenta segurar, a equipe da NTC tá indo pra cima, de novo pra cima do Tansom, olha que fica isolado, dessa vez não tem os guardião não, vai embora, vai de uma vez, eliminado, é o primeiro que cai, e a graninha de frente, Mega Nash jogando o 2 na parede, vem pro milho, vem pra NTC, é mais uma garantia de vitória, já cai em 4, sobrou somente o pass, não tem mais escapatória, a NTC brilha, demora um pouquinho, mas atropela a Rampage. Jogo bem disputado, a gente já esperava isso, o Rampage se mostrou um time muito forte, mas a NTC, principalmente sobre mostrar calma nessa partida, sobre trabalhar na sua condição de vitória, pra conseguir levar-se pra casa. E no início do jogo que a gente comentou o que? Paciência é uma das maiores características da equipe da NTC, essa NTC que a gente costuma assistir, uma equipe que não se afoba, uma equipe que garante essa vantagem, e pode demorar, 40 minutos, 50, 1 hora, não importa, é garantir essa vitória, e foi assim que a NTC trabalhou, sem afirmamento, sem morrer no nível 3, que deu a última partida, sem entregar vantagem em rota, não, vamos com calma, muita movimentação em conjunto, principalmente ali do Revolta com o Joxer, depois o Toxer também começou a entrar muito bem nisso, jogaram muito bem os brasileiros, mostraram agora sim, a sua capacidade, demorando um pouquinho, mas o estilo de jogo tem que ser esse, tem que ser tranquilo, tem que ser garantido, pra ir pra vitória. noto importante, não é porque foi um jogo demorado, que foi um jogo fraco, de jeito nenhum, pois é, vamos acompanhar de novo então, melhorizamente essa telinha pra vocês, bom, E NTC desde o início, Revolta foi isso, você vê, aqui nesse momento que eu comentei, né, do First Blood, olha onde estava Cassiopeia, estava pronta pra responder, estava vindo já, para pegar o First Blood, e o Tansou ficou um pouquinho demais, achando que ele ia conseguir fugir, com o Flash e a barrigada, e acabou se dentro desse First Blood, e a jogada lá em cima do Yang, onde ele acertou um excelente ultimate, e aí ele voltou no salto, não precisava né, não precisava, gastou o Flash, morreu, mas ainda assim foi 2 por 1, tá valendo, agora indo já um pouco mais perto do final do jogo, Tokers dando a volta, aquela teamfight que o NAR, que jogada dele, nossa, meu coração nessa hora, meu Deus, que jogada, o Yang soube reconhecer direitinho, o que ele tinha que fazer, porque senão ia dar muito ruim, para a equipe brasileira, morreu o primeiro, morreu o segundo, quase iniciou, 3, 4, porque ele pega aqui em cima, pegou o Tansou, pegou 4, daí o Mikão reconheceu, que ele precisava chegar, porque o Yang não ia levar, todo mundo sozinho, não ia, não ia, o Mikão precisou realmente flechar, para chegar perto, para poder ajudar a flechar não né, saltar com o Esrião, para chegar mais perto, e agora nesse momento, foi uma boa defesa do Rampage, normalmente o Yang, não tinha ainda bandendo, olha, estava no meio do caminho, não estava completa, então não tinha como sair, foi uma excelente jogada, foi como tinha comentado, o único alvo para o Rokin, nesse jogo, e conseguiu o Tansou, isolar ele, destaque total, para o Gragas nessa jogada, só que depois disso né, o Yen TZ recuou, saiu, e na próxima teamfight, não vacilou tanto, e aí foi para terminar, já o Tansou, ele estava sem anjo guardião, focou todo para cima dele, sempre que fazia, essa primeira entrada, era prender a linha de frente, acabou caindo, e de novo, Yang para cima dele, segue o 2, trouxe mais um, logo na sequência, e foi caindo, um por um, caiu o torre, caiu tudo, o Nexus ficou exposto, e a equipe brasileira, sai do empate, de maneira positiva, 2 a 1 agora, para a Yen TZ, duas vitórias, uma derrota no International World Card Qualifier, está com o caminho, muito bem agora, mas tranquilo, depois daquela derrapada, do dia de ontem, amigo, não dava a derrota da Yen TZ aqui não, eu só dava a vitória, então é isso aí, vai lá meu caro dócil,